Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar o novo Flight Simulator 2020 no Xbox Series S. Tinha muita dúvida por parte do público se o console, sendo o console mais básico da Microsoft dessa nova geração, ele iria aguentar o peso do jogo, visto que no PC o jogo é muito pesado e ele cracha muito. Eu desisti de testar o Flight Simulator no PC aqui de casa porque ele simplesmente crachava, crachava, crachava. Toda vez que eu iniciava eu tinha que baixar ali cerca de 90 GB, estava realmente todo bugado e eu acabei desistindo. Agora essa versão do Xbox Series S a gente vai ver como é que está. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se for comprar um Xbox Series S, link na descrição, comprando na Amazon você está ajudando o canal. Vira a Prime lá na Twitch para fortalecer o trabalho e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, estou aqui no menu principal do jogo e eu vou fazer esse voo de descoberta. Porque parece que você já começa ali no ar e você tem acesso a uns lugares que são conhecidos, locais lindos e icônicos. E lembrando que o Flight Simulator, a primeira versão dele acho que é de 1987, eu jogava o 95 e o 2000. E ele é mais um software de simulação de voo do que um jogo propriamente dito. Então as pessoas conectam o Flight Simulator com alguns sistemas de controle de voo e os caras fazem voo como se fosse real mesmo, simulando tudo. Tem até uma conhecida minha que ela faz lives na Twitch, ela é controladora de voo na aeronáutica e ela faz live controlando o voo da galera. É uma parada interessante. Então a gente tem aqui Nova York, Rio de Janeiro, Bora Bora, Nápoles, Egito. E aqui embaixo a gente tem mais alguns lugares icônicos que a gente pode baixar. Tem Copenhague, Londres. Será que aqui a gente consegue chegar no portal para o centro da terra na Escócia? É uma parada que vale a pena ver, né? Então vamos lá, Nova York, que eu quero ver se ele vai realizar esses prédios gigantes, como é que vai ficar isso aqui no Xbox Series S. Vamos lá. Ele te dá aqui um briefing do evento, né? A maior área metropolitana dos Estados Unidos, com população de mais de 8 milhões de habitantes. É muito maneiro, cara, faz simulator porque tem algumas funções aqui no jogo, né? Alguns modos que ele te ensina realmente como pilotar um avião, cara. E é bem, bem, bem maneiro mesmo. É muito fiel, assim. Dizem, né, que é muito fiel à realidade. Vamos lá. Então vamos lá. A gente está aqui em Nova York. Os prédios ainda estão meio que renderizando lá, né? Vamos botar aqui pronto para voar. Nossa, mano. Eu não sei como é feita essa renderização, se ele baixa automaticamente aqui quando a gente está jogando. Não sei como é que a Microsoft está fazendo isso, mas parece que era feito na... Olha, cara. Olha. Pô, tem um arco-íris ali, mano. LGBTQ. Central Park. Essa parte aqui eu conheço, hein, do game do Homem-Aranha, hein. Né? É, está meio... Talvez a gente tenha que descer ali um pouquinho para... As texturas estão meio estranhas, né? Muito estranhas. Olha lá, está parecendo até Chernobyl. Principalmente aquela parte ali. Vamos lá. Olha como é que está. É, lembrando que esse jogo aqui no PC, né? Aqui ele está rodando em 1080p, provavelmente. Pelo que dá para perceber, assim. As texturas, você consegue notar que a qualidade é bem... Qualidade talvez baixo, médio. Não sei, mas no PC é um jogo muito pesado, cara. Que você tem que ficar ali ajustando tudinho ali para você conseguir entre 40, 50, 60 quadros. Só quando você está lá mesmo lá em cima nas nuvens. Eu posso até voltar a testar de novo o Flight Simulator no PC. Vamos entrar aqui na... Vamos entrar aqui na... Olha esse, cara. Doideira, né? Ele tem uma forma de você... Vou bater ali no Empire State. Isso aqui é o Empire State, né? Vou sair aqui. Nova York. Ele tem uma forma de você sair aqui, né? E andar por dentro do avião. Quando você está pilotando algum avião maior e tal. Mas eu não sei como é que faz direito aqui no... No console. E, cara. Tudo aqui é... 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 Mexível, entendeu? Você já entrou na cabine de um... De um avião. Se você nunca entrou na cabine de um avião, cara. Vai lá no aeroporto dos Afonsos. Você pode entrar em vários aviões lá dentro. E... Pô, você entra nesse aqui e fala... Caraca. O que que faz... O que que faz isso aqui tudo, né, cara? Será que o piloto sai? O piloto sai porra nenhuma. Quando o avião cai é que o piloto mexeu nessa porra aqui. Nesse botão aqui. Mexeu nessa porra aqui já é. Então aqui você pode aprender... Tudo. Tudo. Tudo que você quer aprender... Sobre um avião. Então a gente ensina como decolar. Como... Como pousar. É... Quando você desabilita todos os... Os... As assistências... Cara, é muito doido que ele fica te avisando... É... É... Várias coisas que você tá fazendo errado. É... É uma parada muito maneira. Assim, imagina pra quem é... Pra quem é... Piloto. Ou... Pra quem gosta realmente... Olha os carrinhos ali andando ali embaixo, ó. É um carro aquilo ali, né? Ou é a textura mesmo que tá andando? Não, acho que tem os carros mesmo, né? Agora, o gráfico realmente não é... Né? Não é igual ao do... O do PC, né? E eu não sei como é que tá no Series X. Né? Mas... Cara... Isso aqui, olha... Pra um cara que... É... É... É fã de aviação... É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E eu que imaginei que esse jogo faria tanto sucesso, assim... Da galera jogando online... Olha que doideira ali, né? Quanta árvore que tem na cidade, né? Será que é assim mesmo, cara? Ó... Será que é assim mesmo, né? É... Eu imaginei que a galera ia fazer várias coisas aqui nesse jogo online, tipo... É... Aquele Red Bull Racing, olha lá, vários carros ali, passando ali embaixo. Eu imaginei que as pessoas fossem fazer, né? Voo sincronizado e tal. Mas... Parece que não pegou muito, né? Talvez isso exista... No meio... No meio dessas pessoas, né? Que... Que fazem... Que... Pô, os caras fazem pilotos aqui desde 1995, né? Faz simuleto em 1995. Faz simuleto em 2000. A galera criava mapa e tal, é... Pegava mapa via satélite e conseguia botar ali dentro do jogo. Então os caras faziam vários mods. Só acredito que deve ter uma comunidade aí no Underground. Que a galera realmente faça esse tipo de coisa, né? Assim como essa colega minha aí que eu falei. Que ela... Que ela... Eu vou deixar o link da Twitch dela aí embaixo. Se você quiser conhecer o canal dela. Mas ela faz muito pouca... Pouca live, né? Vamos passar pra outro lugar. Vamos lá pro... Pro Egito. Vamos lá no Egito ver... Como é que são as pirâmides de Gizé. Aqui, cara. Eu acredito que o jogo deve estar rodando. Há uns... Talvez uns... 30 quadros. 25, 30. Não dá muito pra saber, né? Quando você vem aqui pra dentro fica melhor. Aqui dentro é 30 quadros. Aqui fora... Eu não sei. Vamos girar. Então vamos lá. Gizé é a segunda maior cidade do Egito. Com população de 8,8 milhões de habitantes. Fica na margem oeste do rio Nilo. Adjacente ao Cairo. É a cidade mundialmente conhecida por uma grande variedade de pirâmides antigas e misteriosas. Bom, vamos dar uma olhada lá. Eu sempre tive vontade de ir no Egito, cara. É um dos sonhos que eu ainda vou realizar na minha vida de streamer. Então vamos lá, galera. Já tô aqui no Egito. É, no PC tem como você mudar o tempo, em tempo real. É, eu não sei aqui no Xbox, né? Até porque faz muito tempo que eu não mexo aqui. Cuidado, vamos cair não, vamos cair não. Faz muito tempo que eu não mexo, que eu não jogo. Então eu não sei como é que faz aqui pra mudar. Você bota chovendo, bota porrenta no meio das nuvens e tal. Pô, é uma parada muito doida, cara. E aqui no Egito é engraçado, ó. Porque você vê que é o maior desertão, né? Olha o deserto. As pirâmides aqui. E aqui é a maior população, ó. Pô, então deve ser muito doido, assim. Tu tá ali, ali, com o moleque jogando futebol. Olha ali, caralho, vamos lá na pirâmide, brincar na pirâmide, mano. Aí vai todo mundo brincar na pirâmide, tá ligado? Então tem as três pirâmides aqui, né? Complexo de pirâmides de Zé. Tem a esfinge ali embaixo, ó. Doideira, né? Será que tem o Vale dos Reis aqui nessa, porra? Caralho, calma, cara. Não vai cair, não, aviãozinho. Lá embaixo tem mais alguma coisa, ó. Lá embaixo tem mais uma... Uma pirâmide. Eu acho. Será que as pessoas já descobriram essas pirâmides? Será que dá pra você descobrir muita coisa nova que ninguém nunca viu aqui no jogo? Porque são imagens de satélite. Talvez no Xbox Series S não, né, cara? Porque tá meio zoado aqui. Mas talvez no X... Você consiga. Então, tipo assim, é um software, é um jogo que é realmente voltado pra aquele cara que é fã de aviação. Porque senão você pega a parada aqui e fica igual eu, voando aqui. Nossa, que coisa linda. Fica voando aqui. Bota o avião no alto já. É muito maneiro você decolar, você pousar. No 95, quando eu jogava, e eu falava assim, nossa, olha como é perfeito e tal. Era tudo... De textura sem... Sem... Tudo sem textura, né? Era só os polígonos, assim. E eu jogava aquilo ali. Ficava, falava assim, nossa, cara, como é perfeito. Como é perfeito esse... É... Esse jogo. Eu conseguia decolar, pousar e tal. Tudo no teclado, né? Só que agora a parada é muito real, entendeu? É muito real. Aqui no Series S, você nota realmente que... Pô, as texturas estão meio zoadas, né? Ela nota realmente que é um pouquinho... Comparado ao PC, é bem... É bem... É zoado, né? O PC realmente é muito melhor, né? Mas o PC também sofre. Agora, a iluminação do jogo é muito bonita, ó. Né? Olha a iluminação. E é aquela parada, né, cara? Você tem que saber que é o console... De entrada. E eu não sei como é que... Como é que é no Series X, né? Depois eu vou procurar. Mas acredito que no Series X... Seja algo mais próximo... De como é no PC. Vamos ver o que são aquelas pirâmides lá na frente. Isso aqui é tudo... Árvore mesmo, cara. Não é possível que o Egito tenha tanta árvore assim. O Egito não é no meio do deserto. E é muito doido assim... Quando você tá jogando... Principalmente com aviões... Maiores, né? Cara, qualquer coisa que tu faz de errado... É um avião, filho. Cai, já era. Não dá pra controlar, não. Se tu quiser fazer pirueta aqui com... Com o Learjet. Existe o Learjet ainda? Qual era o nome daquele jato que voava mais rápido que a... Que a... Que a velocidade que a Terra girava, cara? Não tinha um jato desse? Esqueci o nome dele. Que ele ia tão rápido... Que ele... Tipo, se tu voltava no tempo. Tá ligado? Tu saia de um lugar... Cinco horas... Chegava quatro horas na... Chegava uma hora antes. De tão rápido que ele... Que a porra do jato ia. Mas acho que eles pararam de fabricar esse jato. Não lembro mais. Ó, Pirâmide de Djoser. Doido, né, cara? Doido demais. No PC você ativa um negócio que ele... Pega as imagens da nuvem, né? Eu não sei se aqui deve estar... Provavelmente deve estar ativado, assim. Vamos dar um arrasante ali na pirâmide. Pirâmide de Djoser. Doideira, né, cara? Pô, daqui a pouco os caras vão fazer um jogo... Que você pode andar em tempo real pelas cidades, né? Imagina. Andar em tempo real pelas cidades. Igual o Google Maps. Tu bota ali, só que tu pega o bonequinho. Terceira pessoa, hein? Terceira pessoa. Vai andando assim no meio da cidade... Vendo as outras pessoas. Pirâmide Vermelha. Tu doido, né, cara? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aqui do desempenho do Series S... Né, no Flight Simulator. O que vocês acharam do gráfico? Tô capturando ainda uma melhor qualidade possível. Vamos tentar girar de novo, assim que a gente cai. Ó, garoto. Ó. E não dá muito pra tu saber quando tu tá perto do chão, né? Tem que usar aqui a paradinha aqui, ó. Né? Vamos dar uma olhada no Rio de Janeiro. Então, pra concluir aqui o nosso vídeo. Vai deixando o like aí, se você não deixou. Pra fortalecer. Beleza? Vamos lá... Pro Rio de Janeiro. Olha isso. Então, vamos lá pro Rio de Janeiro. Situado ao longo do litoral do Atlântico. E tendo como pano de fundo uma cadeia de montanhas expressiva e verdejante, cheia de favelas. O Rio de Janeiro é o cenário urbano mais espetaculares do mundo. Segunda metrópole mais populosa do Brasil, conhecida pelos moradores como a Cidade Maravilhosa. Recentemente, sediou a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Vamos lá. A pura beleza do Rio e suas diversas ofertas, seu clima tropical. Vamos lá. Um monte de mentira, né? Sacanagem. É maneiro mesmo. Pode vir conhecer o Rio de Janeiro. Mas vem armado. Então, vamos lá. Rio de Janeiro, 6 horas da manhã. É, tá o tempo certinho aqui que eu tô... Tá o tempo real mesmo, cara. Ah, não, tá não. São 7 horas da manhã aqui. Bom, vamos voar. Bom, é... O Rio de Janeiro tem realmente o aeroporto de Jacarepaguá. Ah, não, as favelas estão ali. A mar pra baixo, ó. Ó, isso aqui... O Baltar, profundo conhecedor, hein. Aquilo ali, acho que já é... Eu não sei. Isso aqui acho que é São Conrado. Né, isso aqui é o Lagoa. Né, Rodrigo de Freitas. Isso aqui é o Leblon? Maybe. Isso aqui é o Leblon? Ali é o... Ali é o... O Leme? I don't know, man. Isso aqui é São Conrado. É, isso aqui é São Conrado. Ali, aquilo ali pequenininho deve ser a... É, isso aqui é São Conrado, essa parte aqui, né. Isso aqui eu não sei. Aquilo ali é o quê? A Praia da Joatinga? Provável eu não sei também. Olhando de cima assim é foda, né. Ou aqui que é São Conrado. Ó, o Baltar não conhece porra nenhuma. Né, o Aeroporto Santos Dumont. É pra lá? Ali é a Barra, já. Jacarepaguá. Ali é a Barra da Tijuca. Que doideira, né. O Cristo é ali. Vamos lá, vamos lá. Não vai jogar o avião aí em cima da galera, hein. É, filho. É assim mesmo, cara. É um lugar bonitão. Esse aqui é o Oceano Atlântico. Olha lá, o Aeroporto Santos Dumont. Aquele ali é o Cristo Redentor. Ali em cima, ó. Muito doido, né. O Sub que eu vou botar um jato aqui, né, cara. Pra ir mais rápido, né. Tá indo muito devagar. Aqui a casa do Gabeira. Aqui embaixo, ó. A casa do Gabeira. Aqui o Cristo. Ó, quem mora por aqui, cara. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né. Tu morar por aqui é melhor que tu morar em Nova York, cara. Agora, ali é o Aeroporto, né. Vai, cadê a ponte Rio Niterói? Não tem a ponte, cara. Que porra é essa, mano? Vamos tentar achar a ponte. Vamos ver se ele vai criar a ponte. Vamos chegar perto. Ali o Cristo. Tá vendo? Ele pega até um certo ponto as texturas. Depois ele vai... Ó o Maraca lá. Ó o Maraca lá. É, talvez ele construa a ponte Rio Niterói. É o Maraca lá no meio, ó. Caralho, a catedral do centro da cidade, mané. É, maluco. Eu estacionava... Toda vez que eu ia na Fundição Progresso, eu estacionava o carro ali na catedral. Acho que tem até um vídeo no canal aí. Eu e o Rosanão lá. Ah, deve estar privado. Eu e o Rosanão lá na catedral. Eu nunca entrei nessa catedral. E ela é bonitona. Pra mim essa porra nem funcionava. Mas funciona, cara. Caraca, e a catedral fica pertinho do Santos Dumont. Olha que doideira, cara. Ali fica o Circo Voador, Fundição Progresso. É bem na Lapa. Esse aqui... Ó a ponte Rio Niterói ali, provavelmente, ó. Vamos ver se é. É, é a ponte Rio Niterói, ó. Que doideira, né, cara? Isso aqui é a Bahia de Guanabara. Olha isso aqui que o Todd percorre. Isso aqui tudo, ó, filho. Lá diante do Maraca, ó. Pra trabalhar, ó. Passa a ponte Rio Niterói e vai lá pra... Pô, lá pro inferno. Olha essa aquarema, filho. Porra, é muito doido, cara. Muito doido, muito doido. Isso aqui são aquelas... É... Aqui tem uma ilha. Tem a Ilha Fiscal, né? Aqui que tem a história do último baile do Império. Né? Tem... Pô, muito doido, cara. Muito doido tu ver a cidade assim. Aqui, aquela porra ali deve ser o Campo de Santana ali no meio, ó. Aqui, provavelmente, o Morro da Providência. Né? Aqui, na asa do avião, o Morro da Providência. Primeira favela do planeta. Né? Tem a história do exército que... Que convocou as pessoas pra lutar contra o Antônio Conselheiro, né? E depois ele prometeu moradia. E as pessoas foram lá, dizimaram a galera do... Do Antônio Conselheiro. E depois ficaram ali no morro pedindo... Esperando a moradia deles, né? Pedindo casa. Esperando providências. Por isso que virou o Morro da Providência. Aqui é o Maraca. Vamos tentar achar o Newton Santos. Vamos ver se o Maraca é ali. Olha lá o Newton Santos lá embaixo. Meu Deus. Ó, então o Tua Dama vai mais ou menos de lá. Puta que me... Lá onde tá o Sol que ela trabalha. Lá onde tá o Sol. Ó o Newton Santos. Vamos ver se ele vai achar aqui que é o Hamilton Santos. Caraca, ali é um... O cemitério ali, provavelmente. Não sei qual é. Tem muita coisa que eu não conheço aqui, cara. Isso aqui é um engenhão. Muito maneiro, né? Cara... E se o engenhão é aqui... Pra onde é que eu moro, cara? Ah, essa aqui é a rua... É, eu moro mais pra cá. Bem mais pra cá. Eu moro por aqui. Eu tô ali pelo meio ali, ó. Meioca ali, ó. Ali, ali já é jacaré apaguá. Eu moro... Aeroporto... Jardim Délio de Matos. Não sei se aquilo ali é o aeroporto dos Afonsos, cara. Mas devia estar com o nome de aeroporto dos Afonsos. Acho que não é, não. Que deve ser por aqui que eu moro. Em algum lugar desse lugar aqui eu moro, galera. Por aqui, né? Que é a minha morada. Caralho, olha quanta casa, maluco. Muito doido. Eles botam essa música, né? Vamos chegar ali perto pra ver se é isso mesmo. Se é o aeroporto dos Afonsos. Só pode ser o aeroporto dos Afonsos. Só pode ser. Mas não sabia que era esse o nome dele, não. Vou perguntar pro meu pai. É, é aqui mesmo. Ali onde eu morava ali, é o Koga ali, ó. A piscininha ali, é do Koga ali, ó. Galera, ali que eu morava, hein. Eu morei aqui nessas casinhas aqui onde tá o rabinho do avião, ó. Tem uma piscininha ali, ó. Que doideira, cara. Que maneiro. Que maneiro, cara. Imagina o cara que é fã mesmo de aviação. Ver uma parada hoje em dia nesse nível, né? Você pode sair do voo quando quiser. Tá bom, cara. Eu quero voar, cara. Por que você tá com essa parada aí, me mostrando? Tá achando que eu tô voando mal? Né? Não sei o que é que ele tá mostrando aquilo ali. Olha lá. Botei aqui. O cara tá vendo que eu posso sair ali. Não sei o que é aquilo ali. Pra mim ainda é muito confuso os comandos aqui do jogo. Então é isso aí, galera. O que vocês acharam? Eu achei que, ó, cara. É uma versão... Justa. Entendeu? Console básico. Uma versão justa. É melhor você jogar do que não jogar. Né? Não sei se tem pro Xbox One e tal. Pro... Pro... Pro One X. Acredito que não tenha. Acredito que seja sua nova geração. E aqui é onde eu quero morar, cara. Barra da Tijuca. Recreio. Dos bandeirantes. É por aqui onde eu quero morar. E não consigo achar casa. Então é isso aí, pessoal. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Da versão do Series S. Se você tem alguma coisa aí que vale a pena mencionar a respeito do Flood Simulator. Sobre coisas que a galera faz online. Não deixe de colocar aí nos comentários também, não. E... Se você tem o console. Gosta de aviação. Tem o Game Pass. Lembra que ele tá... De graça. E você pode baixar lá. Pro seu Xbox. Tem o meu PC, né? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui. E aí... E aí... E aí... Obrigado.